Música Esse beco é uma passagem entre as ruas Santa Efigênia e Luiz Martins Soares Sobrinho no bairro de Fátima. Mas o local que facilita o trajeto também traz incômodo aos moradores do entorno e a quem depende da passagem diariamente. Partes das placas de pedra que cobrem essa vala se quebraram, deixando trechos com o esgoto a céu aberto. Segundo uma moradora que vive no local há mais de 50 anos, o problema sempre existiu. Ela não quis gravar entrevista, mas disse que o mau cheiro incomoda muito e ratos sempre aparecem por lá. A dona Rosa se mudou pra cá há cerca de 5 anos e ela também reclama da situação do beco. Há sempre é isto, sempre estourando e é coisa horrorosa. Dessa vez não foi mesmo, mas Deus me livre. Tem sido coisa horrorosa mesmo. Rebendo, mas com tudo. E o cheiro forte que incomoda? Nossa, demais. Demais. Que a gente não aguentar. Eu já vejo que eu fico lá no meio da rua, mas por conta que a gente tem problema, né? A dona Lúcia mora na rua Luiz Martins Soares Sobrinho e passa diariamente pelo beco que dá acesso à rua Santa Efigênia. Ela reclama dos riscos que as condições do local oferecem aos moradores que dependem da passagem. Esse bequinho aqui é terrível em tudo. Isso tem anos e anos que se é assim. Quando chove, a enxorrada desce ali, vai tudo para a rua de baixo. Aí desce lixo, desce areia, desce tudo que vem da rua de cima. Então desce aqui. E além disso, muito perigoso esses buracos que tem no beco, né? Perigoso um idoso, cair perigoso uma criança. Entramos em contato com o Demais, que nos informou que o problema é provocado por conta das manilhas antigas de esgoto. Segundo o departamento, eles estão trabalhando em toda a cidade com a troca dessas manilhas por tubos de PVC, que são mais resistentes e de fácil manutenção. A intervenção no beco da rua Santa Efigênia deve começar na próxima segunda-feira, dia 5 de novembro. A equipe do Demais precisará descobrir onde houve o rompimento e trabalhar para corrigir o problema, já realizando as substituições das tubulações.